Oi pessoal, nós aqui. Já estamos. Tudo bem? Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam nos acompanhando. Temos já duas pessoas nos assistindo. Temos cinco pessoas. Ótimo. Tirar o som aqui, né? Oi Belinha, oi Vivi, boa noite. Ronaldo, boa noite. Nossa, faz tempo que a gente não faz live, hein? Eu estou agora caindo desde junho, né? Faz tempo. Oi Célia, tudo bom? Oi Célia. Oi Célia. Beijo aí para o Emilton, Célia. Oi Silvânia, tudo bom trem? A Elisa, minha amiga. Oi Elisa, a gente não se fala, não é normal, fala por aqui. Vamos deixar esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. É, vamos dar um tempinho aí, né? É, para poder a gente não repetir de novo, não ter que repetir. Oi Robert, tudo bem? Então. Também teve tanta live no começo dessa pandemia que a gente resolveu dar um tempinho, né? É, deu um tempinho, exatamente. Ficando um pouco cheio de live, né? Mas eu acho que poderia ter, de repente, algumas... Talvez... Live eu acho que é melhor do que vídeo, né? Já foi gravado. Mas vamos ter agora, né? Dia 11 de dezembro, próxima quarta-feira da sexta... Sexta, sexta-feira. Na próxima sexta-feira... Estou com a agenda errada aqui. Você está com o novembro, né? Estou com o novembro, é. Próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro, sexta, das 18h às 22h, onde os nossos profissionais de saúde vão todos passarem as novidades do simpósio internacional que começa dia 9 de dezembro. Dia 9, 10 de dezembro. 9, 10 de dezembro. Vou mostrar... É bom falar, né, Jorge, a diferença. O que foi esses três dias que nós tivemos, né? Isso. E o que vai ser na próxima semana? Exatamente. O que teve agora é uma reunião das associações internacionais. É uma reunião das associações de ela do mundo inteiro. Então, nós tivemos aproximadamente 45 associações de ela, praticamente de mais de 40 países. Então, você tem desde Rússia, China, Coreia, Israel, Turquia, África do Sul, Nova Zelândia, Itália, França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, enfim, Argentina, Colômbia, México. México, de todos os lugares. Você tinha associações de todos os lugares reunidas para trocar informações, o que cada associação tem feito. E, mais importante do que isso, ouvir os especialistas, os maiores cientistas de ela do mundo, que fazem parte do Conselho Científico da Aliança Internacional, eles deram duas palestras para nós, falando em termos mais leigos, para os diretores das associações. Então, e nós vamos tentar aqui ver o que a gente conseguiu entender e passar para vocês um resumo do que nos foi falado. Boa noite, Rosângela, querida. Boa noite. Boa noite, senhor Arthur. Boa noite, César e Tereza. Ah, o César. Quero dizer aqui que o César está sempre fazendo... Ele ganha muita coisa para poder fazer rifa. E uma das rifas que eu, particularmente, contribuí era uma rifa de cooktop. E nós ganhamos. Eu e o César, a gente fez um pensamento bem positivo. Eu falei, César, eu quero ganhar essa para poder fazer uma rifa para vir dinheiro para a associação. E ganhamos, não é? Então, a gente, provavelmente, ano que vem, eu vou fazer uma rifa para ver quem vai ser sorteado com esse cooktop, que, na verdade, é o quê? É aquela coisa de... É um fogãozinho de uma boca grande e super bonito, com vidro, assim, em cima, vermelho. É bem bacana. Então, vamos fazer. Obrigada, César, dona Tereza. Um beijo grande para essa querida. Legal. Edson e Karina. Seu Arthur já dei boa noite. Saudades do senhor, hein? Precisamos nos encontrar aí. Deixa só essa pandemia dar uma folga. Alice, boa noite. Yara, querida, toda a família Dato, boa noite. E estamos aí. Acho que a gente já poderia começar a falar um pouquinho. Mas o primeiro recado é esse, é diferenciar o que é o simpósio. O simpósio, normalmente, é um encontro, uma reunião voltada para os profissionais de saúde, onde se reúne em torno de mais de mil pessoas. pessoas, da área da saúde, principalmente, onde falam em torno de 30, 40 cientistas. São escolhidos a dedo para palestrar para esse público. E é uma coisa bem técnica mesmo, uma coisa com um linguajar bem complicado, bem científico mesmo. E já o que nós tivemos aqui é o oposto disso. Nós tivemos, num dia, quatro cientistas falando e, no outro dia, cinco cientistas falando num linguajar que eles pensaram que era para leigo, apesar de não ter sido tão simples assim. O que eles pensam que é para leigo é difícil da gente entender. Mas eles falaram o mais fácil que eles conseguem sobre o que tem de novo aí para a gente. O que foi feito? Onde seria esse ano que ia ser no Canadá? Isso. Isso é importante falar. Todo ano é escolhido uma cidade, um país e uma associação que é a sede do simpósio e do encontro de associações. Ano passado foi a associação australiana que sediou o simpósio e o encontro em Perth, na Austrália. Esse ano era a associação canadense que ia sediar em Montreal. Por conta da pandemia, foi decidido há seis meses atrás, em maio, que seria virtualmente. Isso foi um baque muito grande para todos, porque é uma expectativa estar no simpósio. Eles tiveram que se organizar. Para vocês terem uma ideia, é decidido o local com três anos de antecedência. Nós estamos falando em hospedagem para 1.500 pessoas, comida para 1.500 pessoas. Salões diferentes que você pode ter até 1.500 pessoas em uma palestra ou em outra, porque você não sabe. Você tem, às vezes, três, quatro palestras acontecendo ao mesmo tempo e você tem o risco de 1.500 pessoas quererem ouvir uma e a outra sala ficar vazia. Então, você tem que ter salas grandes que comportem 1.500 pessoas numa sala e a outra fique vazia ou vice-versa. Então, são salas imensas. Enfim, é uma estrutura muito grande que precisa ter. Vai ser decidido com anos de antecedência. Eu imagino o pessoal do Canadá que está, desde 2017, se preparando para esse evento e aí o evento não acontece, acontece de forma virtual. Isso é um baque muito grande para eles, mas eles fizeram bonito, organizaram muito bem virtualmente e nós pudemos participar. Claro que não é a mesma coisa, principalmente essa primeira fase, porque, diferentemente do simpósio, que você vai exclusivamente para ouvir as notícias mesmo, a parte de associações, você tem uma... um social muito importante, né? É muito importante a gente... Interação, né? Uma interação. Uma interação. Exatamente, porque a gente precisa conhecer os cientistas, poder ter um contato, saber que ele nos conhece, porque amanhã você quer convidar ele para vir para o seu país, ele vir aqui para ele poder participar de um simpósio da procura, por exemplo, ele vem sem cobrar um honorário para isso, né? Então, ele vem porque ele gostou do seu trabalho, porque ele conheceu, simpatizou com a sua pessoa, com o trabalho da sua associação, porque ele se tornou seu amigo, porque você quer ter o e-mail dele para você tirar uma dúvida amanhã. Então, o... E mesmo você conhecer com o pessoal de outra associação, Brasil, infelizmente, é um país muito pobre quando você compara com Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Israel, Japão, né? Então, às vezes, as outras associações mais ricas podem nos ajudar com doação de equipamentos, esse tipo de coisa. Então, esse social, vamos dizer assim, é muito, muito importante, né? Eu acredito, é isso mesmo. Foi uma pena, né? E isso não aconteceu. Isso é verdade. Foi uma pena. Ô, Jorge, então, a Adriana Pereira está perguntando se familiar pode se inscrever num simpósio desse? E simplesmente alguém pode chegar lá e dizer me inscrevo e vou. Você sabe? Olha, que eu saiba, é só para profissional de saúde ou dirigente de associação. O simpósio não é aberto para outra categoria. Tanto que eles perguntam quando você faz a inscrição. Agora, se ela for, além de familiar, tiver um CRM ou alguma coisa assim, for fisioterapeuta, eu acho que não tem problema. É que, normalmente, é um custo muito grande você ir para esse simpósio. Só para você ter uma ideia, a inscrição para o simpósio, normalmente, só para o simpósio, fora isso que nós já participamos, ela custa em torno de 400 libras, que hoje seria em torno de 3 mil reais por pessoa para participar no simpósio. Fora que você tem... Deslocamento, né? Deslocamento, hotel, refeição, tudo isso, né? Mas só a entrada no simpósio são 3 mil reais por pessoa, né? Então, não é uma coisa barata. E aí, tudo em inglês, não tem tradução. Se você não falar inglês e não entender os termos técnicos que eles falam, é uma perda de viagem você ir para lá. Bem, eu queria dar um oi para o Adhemar, querido, para a Regina, para a Thais, para a Janaína. Oi, Janaína, esposa do Randall, tudo bom? Ela falou aqui que ela sente muita falta dele. Eu imagino, imagino como você sente, sim. O Randall era muito querido. Élica, nos prestigiando aí. Débora, tudo bem? Valdo? Rosângela, vai ganhar o Cooktop. Vou torcer, para você botar na sua reforma da Casa Nova, né? É isso aí. Adriana, já respondemos. A Dilson, queridão, a Dilson aí, sempre prestigiando a gente, a Dilson. Marcelo, Marcelo, nosso líder aqui no grupo, cuidando do nosso grupo com muito amor e carinho. Ana Maria, querida, tudo bom, Ana Maria? Um beijo em você e no santo, viu? Bem, eu acho que agora vamos começar. Temos um bom número. número aí, né? Temos, temos. Então, eu gostaria de falar a primeira coisa que nós tivemos, como eu falei, nós tivemos duas reuniões. A primeira, eu vou falar um pouco da parte mais científica e deixar para a Lina falar um pouquinho do que as associações falaram, né? Nós tivemos uma reunião com o Conselho Científico da Aliança. Foi uma reunião bacana e, para vocês terem uma ideia, esse Conselho Científico da Aliança, ele é composto por dez cientistas e tem cientistas da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, da Europa, da Ásia, Japão, China, Israel, da África do Sul, da Austrália, Nova Zelândia e da América do Sul. Nós temos um representante que é um cientista aqui do Uruguai, representando a América do Sul. Então, é bastante diverso. Isso mostra não só uma globalização dos pesquisadores, mas também das pesquisas, das bases de dados, dos pacientes. Isso é muito revolucionário. De acordo com o que eles nos apresentaram, nesses últimos sete anos, nós tivemos, os pesquisadores tiveram um novo entendimento do que é a esclerose lateral amiotrófica. Eles tiveram uma nova compreensão do que é a ela. E eles falaram que nos últimos anos, nos últimos cinco anos, de 2015 para cá, o número de empresas, o número de startups que apareceram, o número de estudos clínicos, de pesquisas que nós temos em esclerose lateral amiotrófica, é infinitamente maior do que nós tínhamos de 2015 para trás. se vocês, os que estão aqui mais antigos, se vocês lembrarem de 2015 para trás, passava ano, voltava ano, não tinha novidades. A gente tinha duas pesquisas, as duas em célula-tronco, uma da Brainstorm e uma da NeuroStain, uma nos Estados Unidos, uma em Israel, ia ano, voltava ano, só tinham essas duas pesquisas. hoje, a cada ano, entram 10, 15 pesquisas diferentes, coisas diferentes, medicamentos diferentes, para fins diferentes. E você sente, assim, que essas pesquisas, elas estão evoluindo mais ainda, Jorge? Você que já está, porque eu estou nesse meio, já tem pouco, nesse mundo da ela, tem dois anos, mas você que já está há bastante tempo, você sente diferença, além de ter mais pesquisas, que elas estão avançando, quer dizer, estão conseguindo encontrar uma luz, um caminho para seguir? Eu sinto que sim, Lina. Eu acho, sim, a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, mas sim, a diferença do que nós tínhamos antes é gritante, as pesquisas estão evoluindo, estão chegando em fase 3, coisa que não acontecia, quando chegava, fracassava, hoje não, você tem várias pesquisas andando para frente, com bons resultados, o que acontece é que hoje a gente sabe que as coisas não são tão simples como a gente pensava que era. Naquela época, você falava assim, puxa, tem pesquisa de célula-tronco, a hora que acharem essa pesquisa der certo, é a cura dela. Hoje a gente sabe que não é assim, a gente sabe que mesmo a terapia genética ou a terapia, a gente fala genética, na verdade está errada essa palavra, a terapia antissentido ou antissense, que é o que está se pesquisando hoje, a gente sabe que ela vai sair, ela está para estourar, era para ter um resultado definitivo agora em 2020, por conta da pandemia esse resultado vai sair em julho do ano que vem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas ela é exclusivamente para uma mutação de ela. Então, só que assim, a partir da hora que você sabe que isso dá certo, você vai aplicar o mesmo remédio para outras mutações, entendeu? Então, isso é excelente, só que claro que não é que hoje, quarta-feira, saiu para a mutação só de um, amanhã vai sair para outra mutação, depois de amanhã para outra, não é assim, vai demorar um tempinho, mas vai ficar saindo para as outras mutações. Acontece que já tem 30 mutações descobertas, então, isso, e estão descobrindo outras mutações ainda, não descobriram todas, mas, eu acho que o mais importante é que estão pipocando aí, e não é só a terapia antissense, tem outros estudos com outras finalidades, enquanto as antissenses, todas as mutações não aparecem, tem estudos interessantes em andamento, então, eu queria falar também um pouquinho disso. por que que isso, por que que hoje está funcionando tão melhor do que funcionava, Lina? Porque as pesquisas hoje acontecem ao mesmo tempo em diversos países, em diversos continentes, e isso, eles usam, eles também estão analisando fatores ambientais diferentes, coisa que a gente já percebe aqui no Brasil, Brasil é um continente, então, a gente já percebe aqui que a gente tem casos, por exemplo, em Minas Gerais existe um fator ambiental, a região de Minas é diferente, Rio Grande do Sul é um outro caso, a gente sabe que aqui tem fatores ambientais diferentes por estados, por região, que a gente não observa em outros estados, agora, você imagina o mundo inteiro, então, antes você tinha o pesquisador israelense vendo só o pessoal de Israel, o pesquisador japonês vendo só o pessoal do Japão, hoje não, hoje você tem o mesmo pesquisador analisando os pacientes do mundo inteiro, então, ele tem uma visão global, isso muda completamente, porque ele vê não só os genótipos como os fenótipos, ou seja, o que o ambiente muda na genética, isso é o fator ambiental mudando o gen, aquela coisa que você, as pessoas entenderam, por exemplo, genótipo é a cor da pele, mas você toma sol, a sua pele muda de cor, isso é o fenótipo, então, é aí que entra mudança ambiental faz a diferença no paciente de ela, as pesquisas estão apontando hoje diferenças e semelhanças entre as pessoas que têm ela, pessoas que vivem em nações diferentes, continentes diferentes, antes não se sabia disso, aquilo que eu falei, não era o mesmo grupo de pesquisadores que analisavam essas pessoas que moravam em locais diferentes, esses pacientes não eram estudados juntos, esses pesquisadores hoje estão muito próximos de alcançar essa terapia anti-sentido e eles já estão começando a fazer pesquisas genéticas mesmo, qual é a diferença da terapia anti-sentido? A terapia anti-sentido que é essa que era para já estar disponível esse ano, que deve ficar pronta agora em meados do ano que vem, ela para a doença, essa é a expectativa, mas você tem que usar o medicamento continuamente, não é uma dose única e acabou, né, e já a terapia genética é uma dose única, você toma, aplica aquele remédio e ela resolveu o problema, essa de uma dose única ainda não não tem estudos chegando próximo ao fim, tem estudos muito iniciais, mas a anti-sentido ela já é sensacional, porque você tem acesso ao medicamento e você vai ter que tomar, não sei se é uma vez ao mês ou a cada 15 dias ou a cada 60 dias, mas você tomando esse remédio a doença fica totalmente estagnada, entendeu, em qualquer estágio, seja no começo, no meio, no final, não há progressão da doença, de novo, esses estudos começaram para ela familiar, mas estão fazendo também para ela esporádica, por exemplo, na mutação C9-ORF72 e na mutação TDP43 já tem estudos, na C9-ORF72 está mais avançado, para ela esporádica, na TDP43 está mais atrasado, ainda está pré-clínico, mas já tem estudos. Tudo isso é graças a consórcios, a estudos amplos que abrangem o mundo inteiro, como, por exemplo, o projeto MINE, que você tem lá 22.500 estudos genéticos de genoma inteiro, que são, eles pegaram, para vocês entenderem o que é o projeto MINE, você tem lá o genoma de 15.000 pessoas com ela, de todos os países que estão participando, acho que são, posso falar errado aqui, mas acho que são 60 países dos seis continentes, né, e você tem, então são 15.000 genomas inteiros de pacientes de ela e 7.500 genomas inteiros de parentes ou cuidadores desses pacientes que não tenham ela. E aí você tem esses genomas inteiros disponíveis, abertos, para que todos os médicos, todos os cientistas possam ter acesso a esse banco de dados e fazerem pesquisas com as informações genéticas dessas pessoas. Então não é que essas pessoas participam de estudos clínicos, vão ser cobaias, não, não é nada disso, mas as informações do que foi encontrada nos genes delas, que mutações essas pessoas têm? No caso dos brasileiros que participaram dessas pesquisas, o que foi encontrado? Tem mais brasileiro com só de um, com TDP-43, com mais uma mutação genética que era desconhecida, ah, mas na África é assim, nos Estados Unidos é assado, enfim, eles vão pôr isso tudo em computadores, com algoritmos, para poder entender e isso vai ajudar muito. É um banco de dados, né, é um banco de dados. É um banco de dados gigantesco, como nunca se teve, porque nós estamos falando de uma doença extremamente rara, por mais que a gente ache que está pipocando, ela é considerada uma doença extremamente rara no mundo. E da mesma forma do projeto MINE, que é um projeto de banco de dados de pacientes, você tem na outra ponta dois consórcios, chamado, um na Europa, chamado Tricalls, e um nos Estados Unidos, chamado Neals, que são dois consórcios de pesquisadores, aonde você tem pesquisadores, nos Estados Unidos, é um consórcio de pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá e na Europa de quase todos os países europeus, aonde eles compartilham todas as informações que eles têm entre eles. Então, por exemplo, você pega um trabalho, como esse caso da Biogen, ele não é um trabalho só da Biogen, você tem pesquisadores trabalhando nele e pacientes participando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Entendeu? Quer dizer, isso faz com que o trabalho e o número de pesquisadores e o número de pacientes em três, quatro, no caso, dois continentes, mas às vezes tem sete, oito países participando, faça com que ele seja um trabalho muito mais rico, muito mais produtivo e com muito menos erro. Uma outra coisa importante que eles estavam comentando é que um outro problema que a gente enfrenta, isso aqui no Brasil a gente sente muito, é o problema da agência reguladora. Então, vamos dizer, saindo medicamento, ele é aprovado lá no FDA nos Estados Unidos, depois ele tem que ser aprovado na Inglaterra, tem que ser aprovado no resto da Europa, União Europeia, depois vem para cá, para na Anvisa, fica três anos parado na Anvisa, o brasileiro não tem direito, ele não é incorporado pelo SUS, tem que pagar, nós estamos falando de tratamentos caríssimos. Existe um projeto que se chama Projeto Orbis, esse projeto tem vários países que são signatários desse projeto e ele visa com que haja uma agência reguladora única para a esclerose lateral meotrófica, eu acredito que para outras doenças também, e a hora que você tem a aprovação do FDA, ele já caia nos demais países que são signatários do Orbis, entendeu? Então, vamos dizer, se o Brasil for um signatário desse projeto, a FDA aprovando um medicamento novo para ela, ele automaticamente a Anvisa já aprova, não precisa passar por todo o processo, então isso é uma luta que eu acho que nós temos que incorporar, temos que ver como é que faz para a gente ver se a gente consegue isso, não é fácil, existe muita politicagem, muita coisa, mas eu acho que é uma coisa bárbara, e a gente sabe que o FDA, por exemplo, é uma agência muito séria, então não tem risco de falar, ah, se o FDA aprovar, a Anvisa tem que analisar tudo de novo, tal, não, eu acho que se uma agência séria analisar e aprovar, por que o Brasil não pode deixar entrar o medicamento aqui também? Então, eu acho que é uma coisa bacana. Uma conclusão que eles chegaram, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso, é o seguinte, os cientistas sabem que não haverá uma droga que funcione para todos os pacientes de ela, porque não são todos iguais, ao contrário, todas as elas são diferentes, isso sempre foi assim, por isso que no grupo, a gente às vezes faz um post, ou alguém faz um post perguntando, você toma Riluzol e aí você tem uma turma que cai matando, dizendo, Riluzol não faz efeito, Riluzol é um lixo, eu odeio Riluzol, e você tem outra turma dizendo, se eu paro Riluzol um dia, eu fico mal e não sei o quê, e é a mesma coisa o Edaravone, tem gente que adora o Edaravone, tem gente que odeia o Edaravone, e agora tem o Noedexta, que é um medicamento específico para quem tem um determinado problema de ela bubar com uma grave mudança de humor, e também tem paciente que toma no Edaravone, tem um efeito maravilhoso, e tem gente que não faz efeito nenhum no Edaravone, é um medicamento que não tem no Brasil, ele é só para esse tipo de ela, e mesmo assim, tem paciente que faz efeito, tem paciente que não faz efeito, por quê? Porque, na verdade, o que eles entendem hoje é que depende da mutação que você tem, de qual forma de ela você tem, o medicamento serve ou não para você. Então, e como é que você vai saber qual é, qual medicamento serve, qual não serve, quando nós estamos falando, não estou falando da mutação que você tem hoje e do medicamento que tem hoje, isso seria fácil, faz o exame genético e vê qual mutação você tem, mas das mutações que a gente não conhece e dos medicamentos que estão para serem desenvolvidos, que essa é a grande questão. o essencial é desenvolver novos biomarcadores, porque aí eles é que vão ajudar a ver o que o seu cérebro, por exemplo, numa ressonância magnética, o que o seu cérebro tem de diferente de outro cérebro, ou o que os seus músculos tem de diferente de um outro músculo, o que a sua urina tem de diferente de outro urino, o que o seu sangue tem de diferente de outro sangue e assim por diante. Então, hoje, o que é mais importante nos novos ensaios clínicos e para desenvolver novos ensaios clínicos e uma grande luta dos cientistas é desenvolver novos biomarcadores. Eu acho que através dele é que eles vão conseguir identificar tipos específicos de ela e buscar o medicamento correto. eles falam muito como é que eles vão saber, por exemplo, qual gene causa ela, quais genes param a ela. Isso depende da sua idade, depende do seu gênero, depende de fatores ambientais, quais fatores ambientais influenciam, por que tem paciente que tem uma ela tão rápida, de evolução tão rápida, independente de ser bubar ou não, de ser como é que fala? Fugiu a palavra agora. Familiar? Oi? Familiar? Não, 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 quando não é bubar é que me... Apendicular. Isso, apendicular. Quando é uma ela é apendicular. Tem elas apendiculares que são extremamente rápidas, mesmo sendo apendiculares, e outras que são extremamente lentas. Tem pessoa que tem ela apendicular e vive 3, 4 anos, tem pessoa que tem ela apendicular e vive 25, 30 anos. Por quê? Então, eles sabem que isso tudo depende da genética e é só com novos biomarcadores que eles vão entender isso. Então, a busca hoje é por biomarcadores mais precisos que entendam isso. E... Isso é para que eu trajo, sabe? O quão complexa é essa doença? O quanto ela é complexa. O quanto ela é complexa. hoje eu vi esses três dias eles falando, quer dizer, quantas variáveis tem que influenciam, além de tudo, o próprio organismo que já é extremamente complexo, nós somos seres muito complexos, você ainda tem fatores externos, que são os fatores ambientais. Fora isso, ainda tem o estilo da pessoa, se ela é uma pessoa mais agitada, mais estressada, mas, enfim, são mil coisas, mil variáveis que influenciam. E aí eu acho que está a grande dificuldade para você mapear tudo isso. Isso. Mas também... E para finalizar a palestra que eles deram, eles falaram sobre o COVID. O quanto um paciente de ela precisa se proteger do COVID, por tudo que a gente já sabe. A recomendação deles é todos os cuidados que a gente já sabe. E, como não existe no momento vacina para a COVID-19, os pacientes devem seguir em isolamento, mas não devem parar os tratamentos que fazem, principalmente, os pacientes mais agudos que precisam de fisioterapia, de fono, etc. Devem tomar vacina para gripe, influenza e para pneumonia e, assim que o seu país dispuser da vacina para a COVID, os pacientes de ela têm primazia e devem tomar a vacina, exceto se houver alguma contraindicação específica. Caso contrário, devem estar no grupo de pacientes que devem ser os primeiros a serem vacinados, porque são pacientes de alto risco. Isso é o que foi falado na reunião do SAC, do do Conselho Científico da Aliança e eu queria que a Lina falasse um pouquinho da reunião, um pouco do que as associações falaram, um pouquinho sobre o nosso site, para depois eu encerrar falando da reunião do ALS MND Connect, que é onde eles falaram dos medicamentos, que eu sei que é o que vocês estão mais interessados. Eu vou deixar para o final. Bom, foi a primeira vez que eu participei dessa reunião, ano passado eu não participei, e esse ano que efetivamente eu assumi, comecei a me envolver mais, ano passado, como o Jorge falou, as coisas começam muito antes, então quando eu comecei a me envolver dentro da procura, as coisas já tinham sido definidas, eu ainda estava muito embrionária ainda nesse meio, é muita coisa para a gente assimilar, mas então deu para, infelizmente não foi presencial, mas foi bom, deu para ver, como eu estava falando, como complexo, como tem as coisas e quantas associações existem realmente hoje no mundo. Muitos países têm várias associações, algumas associações fizeram uma apresentação sobre algum tema deles ligado a projetos que eles estão fazendo, a Associação da Austrália falou o que eles têm feito, eu fiquei muito impressionada, foram os valores, a Associação da Austrália, por exemplo, eles investem também em pesquisa e eles tiveram, nos últimos cinco anos, eles conseguiram recursos na ordem de 48 milhões de dólares. Eu, na hora, até perguntei, é isso mesmo? Será? Eu fui olhar de novo e realmente era isso. Isso eu fiquei bastante impressionada, quer dizer, por isso eles fazem também investimento na área também de pesquisa, porque pesquisa não é, não estamos falando de um milhão de reais nem de dez milhões de reais, é de muito mais. E talvez por isso a gente, a procura, ela acabou optando por ir em uma direção de, não de pesquisa, de, digamos assim, de financiar pesquisas, e sim de financiar e ajudar pacientes, os pacientes, visto que nós somos um país de terceiro mundo. Vamos deixar para quem está muito rico, quem tem muito dinheiro, para que invista em pesquisa. Claro que isso não quer dizer que nós não tenhamos capacidade, temos capacidade, temos excelentes pesquisadores, mas, infelizmente, o nosso país é terceiro mundo e eu vejo isso muito agora nessa área de saúde, os atendimentos, o Brasil, como disse o Jorge, é quase que um continente, não é maior do que até alguns continentes, não, não é maior que o continente, mas é, é, é o tamanho equivalente de um, poderia ser até um continente. Enfim, é, então, há, há várias associações falaram, apresentaram um trabalho a Procura esse ano não apresentou, no ano passado ela apresentou um trabalho muito bacana, que foi a, a doutora Alessandra Dorsa apresentou sobre como nós conseguimos ajudar, como nós alcançamos os, vocês, pacientes e familiares, né, através dessa rede social, né, através do Facebook, do Instagram, de LinkedIn, de, de, do nosso canal no YouTube, uma série de, de, de vídeos, né, desde que a associação existe, então, assim, é uma associação que ela foi formada basicamente em cima de plataformas de, de rede social, né, e com isso realmente atingimos o Brasil inteiro, né, temos pacientes no interior do Pará, no interior do Amazonas, quase chegando no Acre, né, várias pessoas. E as outras associações, elas, o que eu percebi, primeiro, são países menores, né, então, por exemplo, falou a associação da Bélgia, Bélgica. A Bélgica é um país que, tamanho de, de, de Alagoas, praticamente, né, então, é, é, muito mais fácil você se mobilizar e fazer as coisas acontecerem, além de ser o país mais rico que o nosso. Mas o que deu para ver é que nós estamos no caminho certo, que hoje, também, o que nós fazemos, mesmo sendo o terceiro mundo, não deixa a desejar, o que nós fazemos, que eu digo com relação aos pacientes, né, ajudar os pacientes, não deixa a desejar em relação a outras associações. Todo o trabalho que nós fazemos de ajuda, de informação, de capacitação, de empréstimos de aparelhos, tudo isso, essas outras associações também fazem, né, como eu disse, lá é um país muito menor, é um país, nós estamos falando de países com 50 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, nós somos um país com 210 milhões de habitantes, então é muito mais difícil, mas estamos fazendo, entendeu? E cada dia nós estamos crescendo e cada dia estamos melhores, cada dia estamos conseguindo ajudar mais e mais pacientes, né, e cada dia estamos conquistando coisas, temos vários projetos, né, para melhorar, para capacitar, para entrar nos hospitais, enfim. Então, isso, para mim, eu fiquei muito feliz de ver, né, que mesmo com muito pouco recurso, mesmo sendo um país terceiro mundo, que a gente está no mesmo nível que essas outras associações, né, o que eles têm feito, foi falado também a associação da Itália, falou, a associação da Bélgica, da Rússia, da Austrália, a dos Estados Unidos, a do Canadá, que estaria, como é que chama, recebendo, né, todo mundo, né, então foi muito interessante, foi para mim uma grande experiência e, assim, trouxe também novas ideias que eu quero, depois já fiz umas anotações, aí a gente vai levar na reunião de conselho e diretoria para poder discutir e ver a possibilidade de implantar coisas novas aqui para melhorar, para ajudar mais os pacientes, né, então foi muito interessante. Quero aproveitar que eu estou com a palavra e falar que hoje, eu não sei quem daqui que está assistindo, percebeu que o nosso site mudou um pouco, não assim, o visual dele continua igual, mas mudou a organização dele, entendeu? O conteúdo de algumas coisas, a forma de você chegar até nele. Nós fizemos esse trabalho, começamos em julho e agosto, passamos dois meses fazendo todo um trabalho de reorganização, de renovação, atualização de dados, de conteúdo lá dentro, né, então eu queria só mostrar rapidamente a vocês para que vocês possam ver como que mais ou menos ficou, claro que saiu, não é daqui, ah, está aqui, enfim, deixa eu mostrar, então está assim, isso aqui, é isso aqui, é essa página, deixa eu ver, é essa mesmo, então, essa página, quer dizer, mas não mudou, o que mudou foi essa parte aqui, onde estão mostrando quem somos, antes nós tínhamos aqui do lado do quem somos a sede, e agora não, então isso mudou e dentro, onde tem essas setinhas do lado direito, abrem outras informações, então, por exemplo, no quem somos tem a nossa história, o símbolo do girassol, o que significa, qual a nossa missão, o nosso corpo diretivo, falando sobre a nossa sede social, onde nós ficamos, e quem estão lá, as nossas duas assistentes sociais, a Élica e a Priscila, o currículo da procura, o que a procura já fez até hoje, o que ela já participou até hoje, os eventos que já fizemos, e o suporte da procura, tudo que nós temos que é para dar atenção a vocês, que nós fazemos por vocês, então, quem são nossos representantes, nós temos um representante em cada estado do Brasil, quem são os profissionais da procura que nós indicamos, e quem são profissionais no mundo, porque eventualmente nós temos também pessoas no nosso, no grupo, que moram no exterior, como a Nice, como outras pessoas também moram em Portugal, Portugal temos também em outros lugares, então, assim, é o nosso grupo de apoio do Facebook, esse que nós estamos, a nossa fanpage do Facebook, nosso canal do YouTube e o Insta, isso aqui é uma forma até de você, clicando aqui, você vai direto para essa página, além disso, você pode ter, aí temos agora essa outra aba, onde fala para aquelas pessoas que nós sabemos que constantemente novos pacientes, novas pessoas são diagnosticadas com ela, e aquela coisa, puxa o nosso tapete, a gente fica completamente perdido, a gente fica sem mundo, então, isso daí, essa aba é bastante para isso, para você entender o que é a ela, como foi a história da ela, como ela surgiu, os nomes que ela já foi tendo até chegar à esclerose, a epidemiologia, quem é que desenvolve a ela, como é que ela pode ser surgida, como é que é o diagnóstico, os sintomas, os tipos de ela, pestes genéticos que podem ser feitos, você se adaptando a ela, por exemplo, aqui, então, ele fala, quando você recebe o diagnóstico, aquele impacto, aí o que você faz, coisas desse tipo, então, são muitas informações para quando você começa a saber o que fazer, medicamentos, medicamentos contraindicados, principalmente, isso é super importante, reabilitação, o que você deve fazer, os profissionais multidisciplinares que você deve fazer, deve fazer fisioterapia, fono, deve ter um nutricionista e por aí vai. Além disso, temos outras informações muito úteis, como, por exemplo, o alerta médico, então, você aqui, clicando aqui, você vai abrir um PDF e que você pode imprimir na sua casa. Além disso, se alguém quiser, nós temos isso também impresso num papel mais grosso que você pode dobrar, eu digo sempre, dobre e carregue sempre com você, tanto o alerta médico quanto a sua carteirinha do SUS, a carteirinha do plano de saúde, seu RG e seu hambúrguer, são as coisas que eu falo, a pessoa não pode sair de casa sem esse kit. Então, o alerta médico, ele é muito importante para as pessoas quando chegam no hospital, notificar, não vamos esquecer que é uma doença rara. Então, poder notificar o paciente, o profissional de saúde, lá do ambulatório, do posto de saúde, ou mesmo do atendimento de emergente, do pronto atendimento, do que o paciente não pode. Isso é uma coisa importantíssima do paciente, do familiar, carregar junto. Temos um Você Sabia? Eu vou clicar aqui no novo formato, num folheto, agora, que ficou, eu achei que ficou bem bacaninha. Então, aqui. Então, você pode clicar. Lina, é importante, importante o paciente saber que, eu acho que assim, 90% das informações que uma pessoa com ela precisa saber, principalmente recém-diagnosticada, estão nesse livreto. nós temos ele impresso para quem precisar, mas ele está aí disponível. Isso. E as informações que... Se não tiver, dá para a gente disponibilizar, não é, Lina? Dá, dá. Você aqui, entendeu? Então, por exemplo, fala sobre os tipos de ela, ele está com índice que antes não tinha índice. O que que aconteceu? Antes, ele estava todo, várias informações e, às vezes, misturado por assunto. Então, nós agrupamos por assunto. Então, assim, os tipos de ela, fala sobre o tipo de ela, sobre equipes multidisciplinares, sobre medicamentos, sobre a parte respiratória, motor, alimentação, toda a parte odontológica. Então, assim, por exemplo, vamos ver aqui. Quando fala aqui medicação, embora haja poucas drogas, aqui, medicamentos que nós sugerimos, para ansiedade, para depressão, para insônia, você pode ir direto nessa parte. depois tem toda a parte de os tratamentos, né? O que que são indicados? Muitas pessoas tomam a metilcobalamina, aí vem a parte respiratória. Então, aqui a gente fala, aqui, por exemplo, não é todo aparelho binível que é indicado para a pessoa de ela, né? porque ele é BIPAP, binível, que ele é indicado. Então, aqui a gente fala quais são os que servem, os que são indicados, quais que não servem. Então, ele é um você sabia, muito interessante, exatamente, você sabia que a pessoa com ela não deve ter medo de usar BIPAP durante a noite, né? Porque esse BIPAP, ele vai dar, eu vejo, hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa que ela tem, o marido não usa de jeito nenhum, né? Então, é difícil, realmente é uma coisa complicada, eu digo por mim, meu marido levou nove meses, né? Foi uma gestação para começar a usar o BIPAP à noite, né? Enfim, então, tem várias, várias, várias e várias informações, toda a parte também bucal, toda a parte odontológica, a terapia ocupacional, então, isso aqui vale a pena você, peraí, eu perdi aqui, como é que eu faço? Onde eu estou? Aqui, vale a pena você ver. Bom, e aí voltando, deixa eu tentar voltar aonde eu estava, aqui, né? Como é que eu faço? Como é que eu voltei aqui? Aqui, tá certo. Então, então nós temos nessas informações úteis, artigos de nossos profissionais, você clica aqui, vai aparecer uma tela com artigos que vale a pena você ler, são duas páginas, nós também temos esses artigos impressos, muitas vezes quando a gente manda coisas para os pacientes, a gente acaba fazendo um kit, justamente com esse alerta médico, com o livreto do Você Sabia e esses seis artigos dos nossos profissionais. Então, nós temos aqui falando sobre o ambu, a importância de você usar o ambu, por que o ambu é importante, que você deve ter, como é que você deve usar ele, quantas vezes, isso foi feito pela Tamara, que é a nossa fono, e pelo Edu, que é o nosso fisioterapeuta respiratório. Então, além disso, tem outras, várias outras, sobre a dor e o sono, sobre gastrostomia, a parte de comunicação assistiva também fala aqui sobre o TOB, uso de tabelas, temos uma série, e aqui, você clicando aqui, e outras informações diversas aqui, então fala sobre o atendimento a pacientes neuromusculares, a importância da nutrição, a parada cardíaca na ela, enfim, várias e várias e várias informações. Além disso, nós temos a parte de direitos que o paciente tem, como você pode obter o Riluzol, então você clica aqui, como obter o Riluzol, você vai para uma tela onde você tem vários arquivos, que você pode falar, inclusive, sobre aquilo que muitas vezes a pessoa pergunta, onde está escrito que eu tenho direito para isso, onde está escrito um modelo de fazer um laudo, e por aí vai, então também tem aqui, nessa parte direitos do paciente, como obter o Riluzol, como obter o BIPAP, a cadeira de roda, e também como obter seus direitos, são outros direitos que você tem, então toda a parte aqui também fala de home care, acompanhante na UTI, muitas vezes as pessoas pedem esse tipo de, onde está escrito isso, que a pessoa tem que tem esse direito, toda a parte também, isso aqui eu acho importantíssimo, o protocolo clínico que foi atualizado agora no dia 13 de agosto, é muito importante de você ler, você ter, para você saber, e de repente ter até em mão para mostrar para alguém da área de saúde, então é isso, a parte de pesquisa são pesquisas promissoras, que está sendo feito hoje, tem o Amelix, o Toffers, tem o Nuron e esses outros mais aqui, a gente está constantemente atualizando isso, áreas de interesse científico, que fala sobre outros estudos, entendeu? Aí fala que isso é o tronco, a terapia antissense que o Jorge falou também, bastante. Isso, aí tem umas explicações bem para as pessoas entenderem o que é uma coisa, o que é outra, o que é terapia antissense, o que é terapia gênica, o que é biomarcador, o que é o biomarcador, exatamente, exatamente. Então tem bastante coisa, tudo relacionado às pesquisas, aí aqui temos as indicações, que são os sites das organizações, então aqui tem as organizações no Brasil ligadas a ela, as organizações no Brasil ligadas a doenças raras e outras doenças neuromusculares, as organizações internacionais ligadas a ela e outros sites de interesse, como o Jorge até que falou do Tree Cause, do ReCause, então, e outras organizações. Aí aqui você pode também ver os nossos representantes, aqui vai ter, abre uma uma página onde você clicando aqui você vai abrir um arquivo PDF com a relação dos representantes que nós, em cada estado que nós temos, tá? Temos aqui a relação de profissionais que muitas vezes isso é pedido, né? Muita gente pergunta, ah, quem são os profissionais? Não temos todas as disciplinas em todos os estados, mas nós tentamos ao máximo e estamos sempre também atualizando. Então, aqui nós fizemos uma coisa diferente, criamos um mapa e você clica aqui e você vai ver. Então, por exemplo, você pega em Minas Gerais, né? Aí ele aparece, quem são os médicos neurologistas em Minas Gerais? Quem são os fisioterapeutas respiratórios? Os nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos pneumologistas? Então, assim, médicos que a gente tem indicação que realmente tem conhecimento de ela, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, por ser uma doença rara, não é comum, não é tão comum você encontrar paciente profissional de saúde que conheça sobre a doença. Então, assim, até mesmo para vocês oferecerem isso aos profissionais de saúde, né? Para que eles possam entrar em contato com seus parceiros, com seus colegas, pedindo informação, né? Isso é muito bom, você está sempre aprendendo, está aberto a novas informações, né? Então, isso vem dentro da aba de indicações. Temos também profissionais no exterior, tá? E temos também os nossos parceiros da procura. Fora isso, nós temos aqui na parte de eventos e notícias, são cursos e eventos que a procura já fez, então, aí a gente coloca notícias sobre ela que pode sair no mundo, a gente também tem que estar sempre atualizando. Aí, nós temos aqui para você se cadastrar dentro do nosso site, na nossa associação, um fale conosco, direto, um canal direto que você pode escrever aqui ou você pode utilizar esses telefones aqui em cima para falar com a Priscila ou com a Élica e direto que toca lá dentro da própria sede, né? E nós temos aqui o Doi aqui que é a nossa campanha dos anjos da procura, tá? Então, assim, eu agora realmente ouvi o quanto nós precisamos de ajuda de todos, né? Sempre vi e hoje eu vejo a diferença que nós temos do que nós recebemos aqui do que nós recebemos em outro país, né? Então, assim, se a gente botar como eles falaram, eu fiquei com isso muito da Austrália na minha cabeça, né? A Austrália não é nada perto do Reino Unido, perto dos Estados Unidos, por exemplo, que são associações muito mais fortes, muito mais fortes. Eu estava conversando ano passado com o presidente da Associação da Holanda, né? E ele me contou, por exemplo, que eles fizeram um evento em 2018, se não me engano, eles estavam, iam fazer um evento que eles fazem todo ano, que é uma prova de velocidade de nadar num rio em Amsterdã. O que eles fizeram em 2018 e eles iam repetir em 2019? É um dia, uma natação, sai um pessoal e nada no rio, quem chega primeiro ganha. e eles faturam em prol da ela, eles faturam mais ou menos em média 5 milhões de euros, o que dá em torno de 30 milhões de reais em um dia de evento. E eles, em 2019, eles programaram esse evento, fizeram as inscrições, faturaram esse dinheiro e o evento não aconteceu porque o rio estava contaminado, estava impróprio para uso. e eu falei para eles, e aí, vocês, o que vocês fizeram? Ele falou, não, nada, o pessoal doa porque quer doar, a prova não aconteceu, mas nós faturamos os 5 milhões de euros do mesmo jeito, sem ter o evento. Então, assim, é óbvio que a gente não pode comparar a situação financeira do brasileiro com a situação financeira do europeu, do canadense, do americano e do australiano, mas a cultura de doar é uma cultura que nós temos, que nós não temos aqui no Brasil. Eu digo, nós temos 25 mil pessoas no grupo, hoje tem o PIX, se cada um fizesse um PIX de um real por mês, nós teríamos 25 mil reais por mês. A associação estava salva, poderia fazer muito mais do que ela já faz hoje, e eu acho difícil uma pessoa do grupo que pode dizer que ela não pode doar um real por mês. Então, se a gente pensar assim, todos podem ajudar, cada um no seu tamanho, mas todos podem. É que não tem a cultura da doação, é uma cultura que não é presente aqui no Brasil. É verdade, essa cultura da doação realmente não tem, inclusive não só nessa parte de ajudar uma associação, uma ONG, mas eu vejo, por exemplo, lá fora, aqui no Brasil está começando agora, vieram me perguntar, até assim, ex-alunos de escolas ou de universidades que se formam e depois conseguem um emprego e têm o seu salário, e aí ele devolveu um pouquinho do que ele teve na faculdade, para a faculdade um pouco, para melhorar a sua faculdade. não, você tem isso nos Estados Unidos, as pessoas que fizeram a faculdade e ficaram ricas depois, são importantes para a faculdade, isso é um hábito que no Brasil não existe, não tem, infelizmente, não há coisa, mas eu acredito que a gente vai melhorar, eu acredito que isso tudo é divulgação, é a gente bater, como agora, o negócio começou, ontem foi o dia, dia 1º de dezembro, foi a primeira terça-feira após o dia de ação de graças, aqui no Brasil já começou, assim como veio esse Black Friday, está vindo também o Given Tuesday, que é o dia de você parar para pensar e fazer algo, então, acho que essas coisas estão vindo, a gente está, o mundo está se abrindo, está tudo muito mais rápido, as informações, eu acredito que essa cultura de doação que a gente vai conseguir, eu vejo hoje as empresas também já começando a ter um lado social muito forte, as grandes empresas, todas elas têm, elas fazem, elas são muito preocupadas com o bem-estar, o que a empresa faz, o que ela oferece para os seus funcionários, às vezes existem auditorias dentro da empresa nesse aspecto, então, isso tudo vai mudando, é uma cultura que vai mudando, mas, como você falou, realmente, voltando para a nossa realidade, hoje, a gente poderia ajudar muito mais, com certeza, porque hoje o que nós recebemos é muito pouco, nós temos um custo grande, mas é muito pouco, e se cada um, como você falou, pudesse doar um real, um valor mínimo que não vai pesar nada para você, entendeu? É um cafezinho que você toma, é uma unha, como eu digo às vezes, é uma unha na manicure que você faz, entendeu? Todo mês fazer isso seria para a gente muito bom, a gente teria condições, então, a gente está sempre com isso, fazendo campanhas, fazendo as coisas, agora tivemos essa rifa de Natal, foi maravilhosa, foi muito boa, graças a Débora, ela nos deu a árvore, e nos deu depois, quando ela viu que o negócio cresceu, ela também se empolgou e nos deu os outros prêmios, e que foi muito boa a arrecadação, mas isso aí, a gente tem que estar sempre pedindo, é muito chato toda hora, você está dentro da sua própria rede de relacionamento social, a gente gostaria muito que o próprio familiar do paciente também se autoajudasse através da gente, que nós estamos aqui justamente para ajudar todos vocês. isso. Bom, não vou tomar muito do seu tempo, continue aí, Jorge, agora falando, voltando ao nosso meeting. Falando agora do resumo do ALS de Connect, que é a reunião onde quatro especialistas, cientistas, eu vou até nomear quem foram, a doutora Janice Robertson, da TEN Center of Research, do Neurodegenerative Disease, da Toronto University, do Canadá, o professor doutor Chris McDermott, professor de Translational Neurology e Head do Departamento de Neurociências da Sheffield University da Inglaterra, Reino Unido, doutor Ludo Van Den Bosch, da Universidade Católica de Leuven, Center of Brain and Disease Research de Leuven, na Bélgica, e a doutora Jinti Andres, Director of Neuromuscular Clinical Trials da Columbia University and Eleanor and Lou Gehrig ALS Center, Nova Iorque, Estados Unidos. Esses quatro cientistas, duas mulheres, dois homens, ficaram durante duas horas conversando conosco, falando dos medicamentos que são mais promissores. Antes de eu começar o que eles falaram, eu queria responder a pergunta do... do... quem que era? Não sei qual é a pergunta. Do Valdo. O Valdo falou que em 2014 ele foi no simpósio brasileiro de ela e perguntou quando é que teria a cura. E falaram para ele, eu me lembro até quem respondeu isso, foi o doutor Miguel Mitner. Ele perguntou qual é que teria a cura da ela e o Miguel respondeu que demoraria pelo menos 10 anos, ao menos 10 anos, e provavelmente não seria um medicamento, seriam 10 anos e provavelmente um coquetel de tratamento assim como existia hoje para antes. e ele faz a mesma pergunta e perguntou o que a gente acha. Então, eu vou responder para o Valdo. Valdo, eu acho que não é que vai ser um coquetel como o Miguel previu em 2014. Eu acho só que não vai ter, como eu já falei, um remédio para toda... para todos os pacientes. eu acho que o que vai ter são medicações, uma medicação para um determinado grupo de pacientes. Então, quanto tempo vai demorar isso? Depende da mutação genética, depende se é ela esporádica ou ela familiar. Então, para os pacientes de ela familiar com a mutação só de um, eu acredito que em 2021, ano que vem, nós teremos uma medicação que paralise a doença. Para algum outro tipo de mutação como a C9 e a ORF-72, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais. Talvez a fase 2 termine ainda em 2021 e a fase 3 demora um pouquinho mais. Só que tem mais mutações. então, é difícil dizer para cada mutação quanto tempo vai demorar. E quem tem ela esporádica? Bem, vai demorar um pouco mais. Quanto? Eu não sei. Depende da mutação que você tem com a ela esporádica e muitas elas esporádicas nós ainda nem conhecemos a mutação. Outras já. Nós sabemos que 10% das pessoas com ela tem a mutação C9 e ORF-72 mas 90% não as tem. Então, a gente ainda não sabe muita coisa. A gente sabe que 70%, 80% das pessoas com ela ainda não tem uma mutação conhecida. Então, nós temos que conhecer essas mutações. que a gente sabe que quem tem uma mutação conhecida muito em breve vai ter um remédio uma terapia antissentido que você aplicou e vai reaplicando a cada X tempo vai tomando um remédio e a ela ficará parada. Ela não avançará. Essa é a resposta mais significativa que nós nunca tivemos é um remédio que para a doença. Se é isso que você chama de cura é o que os médicos chamam. Você regredir a ela eu não sei se tem talvez a terapia gênica talvez não talvez a sorte seja você conseguir diagnosticar ela nos próximos pacientes no início e entrar com a terapia antissentido porque aí você não vai ter casos mais avançados até que você tem um remédio que regrida a doença. Isso pelo que eu entendi do que eu ouvi não tem nenhuma medicação no radar que faça regressão da doença que volte o paciente a estaca zero. Eu não ouvi nada sobre isso mas eu vou falar do que eu ouvi. Qual é a vedete? O que é que é o queridinho de todos eles? São as drogas antissentidos que a gente erroneamente chama de terapia gênica. o primeiro a ficar pronto é o Toffersen é da Biogen da Ionis ele é para ela familiar mutação só de um é a fase 3 deve terminar em julho de 2021 ele era para terminar agora em 2020 por conta do covid houve um atraso porque os pacientes não podem não puderam ir fazer as aplicações no hospital houve todo um atraso aliás houve um atraso em todas as pesquisas para esclerose lateral amiotrófica então a gente já está dando a agenda já computando esse atraso eles passaram para a gente então o Toffersen para mutação só de um está previsto o término em julho de 2021 e os resultados são excelentes essa mesma esse mesmo medicamento eles pegaram um grupo de pacientes com a mutação só de um mas com ela esporádica e parece que está indo muito bem mas estes este grupo de pacientes eles estão fazendo e a fase 3 só vai terminar em 2023 tá tem também um medicamento chamado Ionis C9RX que é também antissentido para a mutação C9 Orf72 a fase 2 está prevista para setembro de 2021 a fase 3 e também para ela esporádica está prevista para 2023 o mesmo medicamento também tem uma 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 droga chamada Ion 541 ATXN2 para ela familiar para a taxina 2 para a mutação TDP43 a fase 2 deve terminar em fevereiro de 2023 e por fim tem um outro que chama Ion 363 para ela familiar com a mutação FUS78 essa está em estudo pré-clínico tá isso para as drogas antissenses antissentido as drogas antissenses que são essas que você dá uma injeção intracal na medula a cada X tempo e não deixa a doença progredir tá é é um tratamento seguro um tratamento que já existe existe já um medicamento chamado ISPIN rasa que é feito na AMI que tem exatamente esse mesmo efeito qual é a diferença das crianças com AMI para a ELA é que na AMI é uma única mutação genética todos os pacientes de AMI tem apenas uma mutação genética então é uma droga só para todos os pacientes de AMI então eles estão muito mais é muito mais fácil você resolver do que na ELA a AMI ela é toda genética e é uma única mutação então eles já tem primeiro saiu um medicamento antissense que os pacientes tomam a cada X tempo eu não sei qual é a periodiocidade que é o spin rasa e ele estaciona a doença e aí fora esse depois disso saiu um medicamento genético que é esse que aparece em todo lugar e chama eu não vou saber pronunciar o nome certo Geselma parece que é uma coisa assim que é esse medicamento que é o mais caro do mundo custa 9 milhões e é uma dose única você aplica e a doença não progride mais então essa sim é a diferença do spin rasa que é o medicamento antissense para este que é o medicamento genético que é uma única aplicação e acabou então quando você pega um paciente vamos dizer de ela vamos supor que a gente tivesse a droga genética que a gente não tem então você tem um paciente o primeiro sintoma você aplica o remédio genético parou ali ele só tem aquele primeiro sintoma ele nunca mais toma nenhum remédio e a doença parou naquele primeiro sintoma e não evolui mais é assim que funciona funcionaria se nós tivéssemos essa medicação mas isso os estudos estão começando e a diferença como eu falei a diferença na ela para a AMI é que na AMI é um remédio só para todos os pacientes e na ela o que eles insistem é que vai precisar muito estudo genético porque cada paciente tem uma mutação diferente o máximo que eles encontraram até agora é a mutação C9-ORF-72 que equivale a mais ou menos 45 mil pacientes no mundo num universo em torno de 500 mil pacientes de ela no mundo então equivale mais ou menos a 9% dos pacientes de ela entre esporádicos e familiares é um número é um número considerável mas é um número pequeno nós estamos falando que faltam ainda 450 mil pacientes que não tem esta mutação e que tem outras mutações diferentes essa é a maior essa é a mutação encontrada com o maior número de pacientes então tem muito para ser estudado bem seguindo tem outras drogas que estão em estudo que não são antes que não são com essa mesma finalidade uma delas é o AMX0035 do laboratório Amilix é é uma droga que está a fase 2 foi terminada foi altamente promissora e eles devem iniciar a fase 3 agora e eles estão a fase 2 foi tão boa a fase 2 só para relembrar o que é a fase 2 e o que é a fase 3 a fase 2 é aquela que prova a segurança e a tolerabilidade da medicação a fase 3 é a que testa a eficácia do remédio então é a que nos interessa mais a fase 3 não começou mas os pacientes que tomaram na fase 2 para testar se o remédio era seguro e era tolerável eles tiveram uma melhora da doença e o que que é o AMX0035 é a mistura de dois medicamentos o fenilbutirato de sódio e o túdica então como já falaram aí nos comentários tem médico que já está dando o túdica junto com o fenilbutirato de sódio é fortemente os cientistas recomendam que você só tome essas drogas se o seu médico neurologista prescrever mesmo porque tem quantidades e dosagens certas e são remédios que principalmente o fenilbutirato de sódio só é vendido com prescrição tem que tomar cuidado não são remédios simples então precisa ficar atento e ainda não se sabe não começou a ser testada a eficácia o Amelix que é o laboratório pediu fast track na FDA para aprovação dessa droga se ela for aprovada rápido eu acho que aí fica mais tranquilo de ter é um remédio ser tomado via oral tranquilamente não é um problema outra droga que a fase 2 terminou semana passada dia 23 de novembro de 2020 encerrou a fase 2 do exogabain ele é um redutor de excitabilidade do neurônio motor ainda não publicaram o resultado vamos aguardar ele fechou agora a fase 2 parece que também foi positivo mas o laboratório deve fornecer as respostas dentro de alguns dias outra droga que eles falaram é uma droga que chama-se Pripopidine do laboratório Prilena é uma droga de uso exclusivo para quem tem a mutação só de um ela está em fase 2 e também tem se mostrado bem segura e promissora tem mais quatro drogas que estão vindo por aí quem quiser anotar o nome é a IC14 é uma delas a Zicoplan a Verdiperstate e a CNM-A8 essas quatro drogas só para vocês entenderem um pouco a Zilicoplan é um pequeno inibidor de peptídeo macrocíclico de componente 5 a Verdiperstate é um inibidor da mieloperoxidase oral a CNM-A8 é uma nanocatálise bioenergética e a Pridopidina é um agonista S1R altamente seletivo eu acho a IC14 é uma imunoterapia ele foi usado me parece que na esclerose múltipla e agora estão tentando na ela é o Jorge com isso acho que dá para ver a quantidade de pesquisas que estão sendo feitas e a quantidade de pesquisas que estão avançando promissoras como você como a gente falou e eu te perguntei logo no início muito tempo atrás você ouvia algumas algumas pesquisas e quando chegava às vezes na fase 2 não dava certo e aí não se progredia então agora pelo que você está pelo que a gente está pelo que você colocou aí a gente viu hoje esses três dias realmente tem muita coisa sendo desenvolvida né tem bastante coisa que num período curto talvez sei lá não dá para prever né mas por poucos anos nós vamos ter boas drogas aí podendo já ser aprovada e ser utilizada por os pacientes né então eu acho assim é verdade tem que ficar otimista né e ainda tem mais você ainda vai falar mais de alguma né é de pesquisa era isso você tinha uma pergunta para mim ah sim é aí que está essas pesquisas né eu já vi gente perguntando como é que faço para participar nos ensaios clínicos né e assim é o que que faz né é a pessoa quais são assim se vale a pena né participar desses ensaios até que ponto vale a pena você participar de um ensaio clínico né isso atualmente nenhum desses ensaios clínicos estão disponíveis aqui no Brasil mas já teve algumas pesquisas de ela que brasileiro teve oportunidade de participar e o que os cientistas levantaram algumas questões que eu acho que a gente precisa levantar porque muito em breve vai ter medicamentos chegando aqui no Brasil e a gente precisa levantar porque eu vejo muito no grupo eu recebo muita mensagem em box pacientes falando para mim como é que eu faço eu quero participar eu quero ser cobaia é e não é bem assim eles levantaram algumas questões primeiro qual é o modo de administração do medicamento né porque às vezes tem medicamento que nem é um medicamento tão promissor né às vezes é um medicamento que a melhora é muito insignificante e você precisa ficar hospitalizado para receber você tem que tomar na medula ou na veia tem risco de infecção então precisa pensar muito sobre isso segundo você precisa lembrar que além de correr esse risco todo você pode estar tomando placebo e você não vai saber nem o médico que está te dando sabe ninguém sabe ninguém sabe você viu a gente está vendo agora no caso das vacinas de covid faleceu um paciente ninguém sabia se ele tomava placebo ou não né terceira coisa você pode deixar de participar de outras pesquisas muito mais promissoras que apareçam no caminho né isso é muito importante ninguém ninguém participa de duas pesquisas então você dizer para mim eu quero participar eu tenho a mutação só de um e eu quero participar do 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 Toffersen eu acho super válido se ela tivesse disponível aqui na sua cidade né porque eles não pegam ninguém que não mora na mesma cidade do hospital tudo isso eu acho que é super válido mas você dizer ah sei lá eu quero participar do estudo clínico de um medicamento que também é na medula e que o efeito dele às vezes é mínimo você pensa duas vezes porque amanhã pode aparecer um remédio como o Toffersen e você não pode entrar nesse estudo que você está participando desse que não tem um efeito legal e você pode estar tomando placebo né então não é assim eu quero participar a todo custo de qualquer ensaio clínico não é bem assim e existem riscos inerentes ao estudo né mesmo estão injetando um placebo na sua medula pode ser uma água com um soro fisiológico mas você pode pegar uma infecção hospitalar hoje em dia você pode pegar um covid de entrar num hospital então você tem que pensar isso isso é uma que eles levantaram lá os riscos de participar são formas de ver que às vezes a gente naquele naquela ânsia de querer fazer alguma coisa de querer melhorar quando você descobre a doença né e aí você fica não pensando né então são outras abordagens importantes né bacana exatamente e bem eu acho que sobre os ensaios clínicos é isso e uma última coisa eles deram uma notícia eu acho que foi a única notícia isso já foi dado foi dado dia 17 de novembro né 17 de novembro isso mesmo pelo próprio laboratório e os cientistas agora reforçaram para nós então eu gostaria de falar sobre isso porque é uma dúvida que o pessoal tem eu gostaria de bater nessa tecla quando eu tive ano passado em Perth o pessoal perguntou para os cientistas o que eles achavam de célula tronco e célula tronco é uma coisa que está incutida na cabeça da pessoa com ela né porque desde a década de 90 a gente ouve que a solução ia ser célula tronco e esse cientista respondeu que para você entender a célula tronco na ela seria você pegar um notebook jogar ele contra a parede ele se destroçar inteiro você pegar ele de volta e trocar o cabo e ver se ele ia funcionar depois o cabo de energia que você fala o cabo de energia e ver se ele ia funcionar quando você trocasse o cabo depois que você jogou ele contra a parede ele não ia funcionar ou seja ele disse que célula tronco não funciona na ela essa foi a resposta né de qualquer forma o neuron foi finalizou a fase 3 a última fase finalizou dia 17 de novembro e a brainstorm fez uma declaração para a imprensa que o resultado não foi satisfatório não foi o que eles esperavam e eles vão não obtiveram a aprovação do FDA de nenhuma agência e eles vão tentar agora virar esse vão dar andamento em grupos específicos de pacientes que tiveram né porque acho que era sei lá vamos dizer um grupo sei lá de sei lá 50 pacientes eles tiveram um bom resultado 40 não eles vão ver porque que esses 10 tiveram um bom resultado vão procurar fazer só com esse grupo de pacientes que tiveram bons resultados né pra ver se ela funciona em algum grupo de pacientes específicos eles não vão desistir ainda eles vão alterar né vão alterar algumas formas alguns mecanismos eles vão alterar o grupo de pacientes que foi testado eles vão testar somente um grupo de pacientes que obteve sucesso até agora pra ver se com esse grupo se num grupo específico ela dá certo entendeu o resultado final que eles obtiveram pra vocês terem uma ideia ele o resultado na escala ALS FRS que é onde você mede a melhora do paciente o resultado final de melhora na fase 3 foi inferior ao tratamento com edaravone e o tratamento com edaravone é considerado muito baixo o resultado dele tanto que é um remédio que não foi aprovado no Brasil não foi aprovado na Europa não foi aprovado em quase nenhum lugar ele é aprovado nos Estados Unidos no Japão mas parou por aí porque é um remédio que você hoje tem um entendimento que não compensa o custo não compensa o modo que ele é aplicado quer dizer ele é intravenoso são 14 dias que você tem que tomar todos os dias depois descansa 14 e tal então é um remédio que o efeito é só para alguns pacientes também outros não faz efeito e tal e o efeito do neuron é um efeito inferior ao do edaravone então é por isso que eles vão tentar agora num grupo específico eu quero dizer com isso que reforça o que foi dito em Perth o caminho não é o tratamento com células-tronco o caminho são drogas novas como esses tratamentos que eu falei no final são terapias anti-sense são terapias gênicas e a célula-tronco ela pode ser usada sim mas como um biomarcador talvez para a terapia gênica eles podem inserir uma célula-tronco para usá-la como um biomarcador na hora de você usar uma terapia gênica saber qual é a terapia gênica que tem que ser usada mas isso é uma outra história não como um tratamento entendeu então eu vejo muitos pacientes de ela brigando ainda lutando por célula-tronco eles têm que abrir a cabeça pensar que eu acho eu entendo por tudo que eu tenho visto nos últimos anos virar essa página de célula-tronco e olhar para o futuro terapia gênica terapia de sentido novos tipos de drogas coisas que a gente nunca ouviu falar no passado e que agora estão aparecendo como falou agora inibidor de peptídeo macrocíclico inibidor de mieloperoxidase nanocatálise bioenergética coisas que a gente nunca ouviu falar agonista de S1R coisas que não tinham coisas que estão aparecendo novas coisas sintéticas coisas que estão sendo desenvolvidas hoje através de algoritmos de aparecendo laboratórios super modernos você vê no caso da vacina da covid essa moderna que teve a vacina aprovada aí agora nos Estados Unidos e Europa é uma vacina que o método o método da vacina a ser feita é um método que não existe nenhuma vacina no mundo até agora é uma coisa completamente nova então assim estão aparecendo coisas novas nós temos que abrir os olhos para um horizonte novo para tipos de tratamentos novos que são desenvolvidos e que a cura pode e deverá chegar por coisas novas eu acho que nós temos que estar abertos a isso muito bom tem uma pergunta que não foi respondida eu acho que quase todos eu tenho lido aqui eu tenho meu celular que me levaram não estou vendo eu estou dando uma olhada aqui pode a Nika perguntou da vacina Nika a indicação é que todos tomem vacina inclusive para covid assim que ela estiver disponível tá então você claro precisa perguntar na hora da vacinação explicar que ele tem esclerosis lateral neutrófica se esta vacina que tiver aí na Inglaterra se ele pode tomar mas o médico hoje foi muito claro o quanto antes os pacientes de ela puderem tomar uma vacina para covid eles devem tomar então acho que a sua pergunta no caso aí na Inglaterra que essa vacina vai estar disponível já a partir da semana que vem é se o paciente se o seu marido pode tomar essa vacina especificamente se o médico ou infectologista ou quem estiver cuidando dele ou da vacina disser que ele pode ele tem até prioridade para tomar e deve tomar eu acho que as outras perguntas foram todas respondidas o Marcelo está nos ajudando todas foram respondidas né se tiver alguma pergunta que não foi respondida Júnior não essas medicações não são só para quem tem primeiros sintomas não essas medicações elas elas são para todos os tipos de pacientes né algumas delas para ela familiar outras para ela esporádica como nós falamos vai ficar tudo gravado aí eu acho que é isso o Zé Fernando está explicando sobre o Tudica e o outro medicamento é muito importante gente vocês não tomarem nenhum medicamento sem permissão expressa do neurologista que assiste vocês isso não é brincadeira né tem medicamento que faz mais mal do que bem ainda mais se for tomado aleatoriamente sem a dose correta sem o acompanhamento certo então tudo tudo tem que ser feito com a anuência de um médico né nós estamos falando de drogas que estão vindo aí a maioria nenhuma delas nenhuma dessas drogas foi aprovada para a esclerose lateral amiotrófica nenhuma todas são drogas que estão em andamento a primeira delas deve ficar pronta para ela familiar em julho do ano que vem para uma mutação específica então tudo tem que ser visto com muita calma né eu acho isso essas últimas notícias vão estar em breve aí dentro de uma semana no máximo os estudos científicos devem estar no nosso site é este vídeo vai ficar gravado no facebook vai para o youtube amanhã ou depois já está no nosso youtube no site tem um link para o youtube né no site para o youtube então é isso gente eu acho que podemos encerrar né lina acho que sim e lembrar mais uma vez que essa reunião que nós esse resumo que nós fizemos hoje foi um resumo de uma reunião entre as associações membros da aliança internacional de associações né e que na próxima semana no dia 9 10 e 11 vai ter o simpósio internacional 31º simpósio internacional e no dia 11 a partir das 6 da tarde nós vamos fazer uma live de 6 da tarde às 8 da noite não às 10 da noite não de 6 às 8 vão ser profissionais de fisiorrespiratório fono nutricionista e terapeuta ocupacional são 4 profissionais falando sobre o que foi dito nesses 3 campos 4 campos nesses 4 campos são 4 profissionais falando sobre o que foi dito nessas 4 áreas né cada um na sua área e depois de 8 da noite até às 10 vão estar o doutor Rodrigo de Holanda Mendonça que é neurologista aqui de São Paulo doutora Karina Alebeis que é neurologista do Rio de Janeiro vão estar falando o que também foi dito nesse simpósio com relação a parte de neurologia tá bom então isso daí vai ser na próxima sexta-feira dia 11 tá bom isso mesmo é isso aí gente muito obrigado obrigado a todos e até semana que vem com mais notícias espero que boas notícias e mais notícias promissoras nesse mundo da ela tá bom obrigado a todos beijo grande pra todos até semana que vem até tchau pronto 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 Obrigado.